Bom dia, meus amigos! Como é que vocês estão, gente? Pessoal, eu tô meio sumida aqui do canal, gente, porque eu estou fazendo algumas coisas aqui na minha casa. Tô programando aqui pra fazer um quarto pra minha mãezinha, porque ela ainda dorme com o lape só e tá difícil. Então, gente, daqui a um pouco eu vou beijocar vocês. Vou atender hoje, gente, um pedido de uma amiga do canal que diz que tá com as lombrigas. Tô saliente! Gente, ela disse que tá com a solitária lá, tremendo nas bairros de vontade de ver como é que nós faz o Angu Baiano, gente. Então, eu vou fazer hoje, tá, minha amiga? Você não vai mais passar a vontade, que hoje eu vou fazer pra nós. Então, bora pra receita, daqui a um pouco eu beijar com vocês. Dá uma volta aqui na casa, gente, mostrar ali pra vocês, ó. A soquita tá ali. Ai, minha gatinha! Gente, ó, tô educando a soquita pra não subir em cima da mesa, viu, gente? Porque eu sei que tem muita gente aí que acha que é porque eu deixo, mas não é ela só porque ela quer. Ó, gente, ó lá o pessoal aqui. Fala olá, pessoal, meu amor. Olá, pessoal! De sopa cabecinha pra não ir pra você, neném? Cadê? Cadê, neném? Mostra a calinha aqui. Gente, ó lá o pessoal acordando. Ai, gente! Ele tem uma mãe muito atentada, coitada dessa criança. Ó, gente, eu sei que tem muita gente que não gosta de paquera, mas eu mantenho o respeito nos comentários, tá, gente? Porque tem muita gente que não gosta e fica, ai, que nausea, eu vou vomitar. Uai, gente, se não gosta, né, Mari? É só não assistir, né? Ou se quer criticar, critica de uma forma, né, educada, né, pessoal? Ó só que delícia, ó. Ó, gente, por enquanto ainda não é bonito, né? Mas a hora que tiver tudo prontinho, tudo limpinho, temperadinho, isso aqui é uma delícia. Agora nós vamos lavar isso daqui e preparar pra forventar, tá, gente? Tchau. Nós vamos colocar um pouquinho de sal na água, gente. Agora nós vamos pôr na pressão uns 15 minutos e já volta. Delícia! Agora nós vamos limpar a linguinha. Vamos raspar-la. Ó, gente, isso aqui é o fígado. Ó, que beleza. Vou picar isso aqui pequenininho, gente, já volta. Agora nós vamos picar o coração. Agora nós vamos picar a língua. Agora, por último, gente, nós vamos picar o pulmão. Ó, meus amigos, eu vou bater no liquidificador pimenta malagueta. Vou colocar um pouco de banho de galinha caipira. Vou colocar uma cabeça de cebola pequena. Ó, meus amigos, molhinho pronto. Como eu coloquei banho de galinha no tempero, gente, então eu não vou precisar colocar aqui nenhum óleo, nem nada. Ó, gente, eu tenho aqui um resto de pimentão verde, amarelo e vermelho. Vou usar dois tomatinhos madurinhos também. Ó, gente, ó, gente, ó, vou colocar o urucum. Agora, meus amigos, eu vou colocar os miúdos. Ó, meus amigos, já tá bem refogadinho. Ó, gente, eu vou usar um temperinho do Nordeste. Quem que não tiver o temperinho do Nordeste, pode usar caldo de galinha, que fica muito bom também, tá, gente? Gente, ó, eu vou usar a manteiguinha do sertão, pra poder fazer o nosso angu. Ó, gente, vou ralar um, dois dentinhos de alho aqui. Agora, gente, nós vamos adicionar fubá. Agora, nós vamos mexer até ele começar a ferver, gente. Ó, meus amigos, já engrossou, mas não está cozido, gente. O fubá, se vocês não cozinhar ele legal, ele amarga. Então, nós vamos abaixar o fogo, vamos deixar ele cozinhando aqui uns dez minutinhos. Gente, pra acompanhar essa delícia, nós vamos fazer o quê? Uma corinha mineira, né? Ó, gente, mostrar pra vocês como é que mineiro pica couve. É assim, ó. Enrola. Ó, bem enroladinho. Pega uma faca afiadinha e, ó. Ó, gente, couvinha fininha. Terminar aqui e já volto. Gente, eu tô usando banho de galinha, caipira. Mas, quem não gostar, usa outra coisa. Ó, gente, já acrescentei o sal aqui. Alho, gente, eu não uso, porque eu acho que escurece a couve. Mas, quem gostar de alho, é só fritar aí um dentinho de alho. Agora, nós vamos, já colocamos o angu por debaixo. Agora, aqui por cima, a gente tá colocando miúdo de porco. Pensa num trem bom. Pensa num trem que tá palposo. Gente, vou colocar aqui por cima coentro. Meus amigos, ó. Gente, esse daqui é o angu baiano. Ó, gente. Delícia. Coisa maravilhosa. Gente, com couvinha mineira. Que tem que ser, né? Agora, nós vamos comer. Meus amigos. Ó. Gente, pensa num trem bom. Nossa senhora. Ó. Mostrar aqui pra vocês, ó. Angu baiano com couvinha mineira. Nessa chuva que tá aqui no Goiás. Hum. Tem coisa melhor, não. Nossa senhora. Hum. 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 Vocês me desculpam. Mas eu tô com tanta fome. Hum. Não tá com minha travessa. Hum. 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 Gente, carnaval, né? A gente saiu de casa, mas a gente não tá morto, né, gente? A gente toma uma cervecita, ó. Ai, menino! Feliz carnaval pra vocês, gente. Carna casa, né? Ai, gente, eu não vou rir muito não, você não vai aparecer couro aqui nos meus dentes. Meus amigos, eu quero mandar beijo pra Carla Michele, mãe do Luan. E beijo pro Luan. Luan, beijo pra você gigante, viu? Quero mandar um beijo pro Godoy Finish, Fishing. Quero mandar um beijo pra Tissu, minha amigona do coração. Quero mandar um beijo pra Cida também, que é a Maria Aparecida. Então, é isso, gente. Quem quiser beijoca, deixa aí nos comentários. Não se esquece de se vocês estão gostando, né? Claro que tem que gostar também. Se não gostar, né? Não vou pedir nada pra vocês. Mas, se vocês estão gostando de conviver aqui com a nossa família, de fazer parte do nosso dia a dia, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos pra dar uma força aí pra gente. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo pra todo mundo, pessoal. Tchau.